Quando eu fujo dos teus olhos Saudade insiste em me lembrar De todos os momentos contigo Lembranças que não voltam mais Se existisse um relógio do tempo Pensaria bem antes de amar Não me entregaria fácil em teus braços Só pra não chorar Vem, vem apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito refém do seu amor As noites fria sem o teu calor Já não são as mesmas noites Por favor volte para mim Amor Amor Se estamos juntos não importa Saber onde vamos chegar Se for pra ir até o fim do mundo Prometeu, prometeu não me abandonar Você fez quebrar essa jura Deveria, deveria, deveria ter acreditado Quando eu disse que o tempo Poderia, deveria, deveria, deveria ter acreditado Tentei apagar as fotos Pensando em teus braços Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos E agora estou em tuas mãos Feito refém do seu amor As noites fria sem o seu calor Já não são as mesmas noites Por favor volte para mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito refém do seu amor E as noites fria sem o seu calor Já não são as mesmas noites Por favor volte para mim Amor 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 Amém. Amém.